Música Claro que quando você vem ao Dona Lucinha, ao restaurante Dona Lucinha, depois de degustar aquela comida mineira deliciosa, tem que ter sobremesa típica mineira, não é, Elzinha? Tem, agora a sobremesa mineira não dá pra mexer muito. As receitas feitas em taça de cópia, não adianta a doutora querer pôr o palpite dela, que é difícil. Mas eu vou inventar alguma coisa. Pode inventar outro prato, comida mineira, o doce mineiro é tradicional e não pode se mexer. Bom, vou explicar pra você, a doutora Cristiane, nutricionista, que tá fazendo um trabalho fantástico aqui no restaurante Dona Lucinha, por quê? Explicar, mas por que agora vai mexer na comida mineira? Porque o mundo tá mudando, as pessoas hoje, elas vêm pra um restaurante, comem e tem que sentar de novo na frente do computador, não tem mais o gasto energético. Não tem mais o gasto energético que se tinha antes, né? Hoje em dia a gente tem carros com direção hidráulica, poupa muita energia. E as pessoas tem que comer de modo saudável e tem que comer de uma comida mais leve. A comida aqui da Dona Lucinha sempre foi saudável, é uma comida deliciosa. Só que a gente falou, a tradição da comida mineira... A gente sempre deixou claro, você ia falar aqui agora, que a comida mineira do Dona Lucinha, ela sempre foi leve. Exatamente. Porque a comida mineira só é pesada se ela é mal feita. A comida bem feita, ela nunca é pesada. E até a doutora Cristiane falou, Cláudia, eu tô mexendo em detalhes, porque ela mesmo ficou surpresa de ver o trabalho que vocês sempre desenvolveram. É verdade que sempre tiveram aqui. Não é verdade? Mas como a gente sempre diz, sempre dá pra melhorar. Dá certo. Então é pra você vir e experimentar aquela comida mineira deliciosa, tanto fazenda como tropeiro. Aqui nós estamos no restaurante da Bela Sintra, certo? 2.325, telefone 382-3797. E Moema, na Chibarás. 399-50-51-20-50. E você tem dois restaurantes em Belo Horizonte. Padre Odorico 38, Sergico 811, 3261-5930. E muito legal o trabalho que a doutora Cristiane está fazendo, pra você que quer realmente comer muito bem com muita comida mineira. Esse trabalho vai ser exigido pras quatro casas, hein? E olha, bom atendimento, vem aqui.